Oi gente, tudo bem? Eu trouxe essa trama aqui pra vocês, ela é bem facinha e muito gostosa de fazer. Eu usei pra fazer ela pérola 6, aqui eu tenho a nude e avinho, pérola 8 pra fazer esse miolo e pérola 10 aqui na borda, tá? E apliquei a trama nesse chinelo aqui, né? Esse flat maravilhoso e quando eu digo maravilhoso, gente, ele é muito bom mesmo, tá? Olha a espessura dessa borracha, né? Ele é excelente, eu tô apaixonada nessa flat aqui, tá? E se você quer adquirir esses chinelos que eu tô mostrando aqui e vários outros materiais pra sua customização, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Ateliê Pérola Rosa, que é quem me fornece esse estilo chinelo aqui, tá? Ela tem vários outros materiais também, ela tem cabedais, pérola, manta de strass, fio de seda. Então, vai lá no link aqui embaixo e faz seu pedido completinho na loja lá. E não se esquece de dar seu like aqui no vídeo, né? Deixa um comentário bem legal aqui pra mim, eu fico muito feliz com a interação de vocês. E se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, né? E vem fazer parte aqui da nossa comunidade chinelarte. Então, bora pra nossa traminha aqui, né? Eu vou começar com a pérola nude número 6, tá joia? Eu trabalho com o fio de nylon 0,40, prefiro ele, eu tirei aqui 1,5m mais ou menos, mas a gente vai fazer a emenda de qualquer forma, tá? Minha agulha é 0,7 e o fio é 0,40, 1,5m. Vou colocar aqui na minha agulha 6 pérolas de tamanho 6. Eu vou levar pro final do fio e vou amarrar fazendo uma argolinha com essas 6 pérolas aqui. Amarrei aqui, vou passar com a minha agulha e puxar esse nó pra dentro das pérolas, pra ele ficar escondido, né? E a ponta mais curta eu passo aqui pro outro lado, quanto der pra eu passar. Aí eu corto o restante do fio mais curto aqui. Ó, aqui onde o meu fio tá saindo, eu vou andar mais em uma pérola pra ficar mais longe do meu nó. E vou colocar aqui na minha agulha 5 pérolas tamanho 6. Ó, o meu fio tá saindo aqui de um lado, eu vou entrar pelo outro, na mesma pérola. E ficou assim, ó, vou subir por 3 pérolas dessas que eu acabei de colocar. E ficou assim, ó, tô saindo nessa pontinha aqui. Vou colocar de novo 5 pérolas 6. Aqui, olha, eu vou entrar nessa mesma pérola que o fio tá saindo, pelo outro lado. E já vou subir nas 3 pérolas que eu preciso. Desse jeito aqui, ó. Que aí eu já saio aqui com a minha agulha, onde eu quero pro meu próximo ponto, ó. Bem mais fácil assim, né? De novo, 5 pérolas número 6. E meu fio tá saindo ali de um lado. Eu vou entrar na mesma pérola pelo outro lado. E já subo nas 3 pérolas dessas que eu acabei de colocar, ó. Faço um serviço só. Fazendo 2 passos da minha trama, né? Eu fecho e já subo nas 3. Ó, eu já tenho 4 argolinhas, né? 4 florzinhas. Eu vou repetir esse passo até que eu tenha 8 florzinhas. Porque eu tô aplicando num chinelo flat, né? Se você estiver aplicando num chinelo top, no comum, é só você repetir até dar o tamanho que você deseja, né? Tô saindo aqui na pontinha, vou colocar 5 pérolas número 6. E fecho já subindo por 3 dessas pérolas que eu acabei de colocar. Ó, já subo por 3. E vou completar aqui minhas 8 argolinhas. E já volto aqui com vocês. Eu já tenho a minha quinta, né? Vou completar as 8. Ó, completei aqui as minhas 8. E tô saindo na minha pontinha pra dar continuidade. Mas, como eu vou virar, eu vou andar mais uma pérola pra dar continuidade fazendo um V aqui na frente, né? Então, vai ficar uma pérolazinha entre as florzinhas que se dividem aqui na frente, né? Vai ficar uma sem nada. E eu vou trabalhar nessa que já tá pronta. E agora, nessa que vou começar. Vou fazer mais 8 dessas argolinhas saindo dessa pérola aqui. Coloco 5 pérolas número 6. Assim. E vou fechar como eu venho fechando, ó. O fio tá saindo de um lado. Eu vou entrar na mesma pérola pelo outro lado. E já passo por 3 dessas pérolas que eu acabei de colocar ali. Ó. Desse jeito. Eu só mudei a direção. Não tô indo reto mais. Agora, eu tô indo pra esse outro lado, ó. Fez o V e fiz a minha curva. Ó. Agora, eu vou sempre reto saindo dessa pontinha, ó. Tô saindo aqui. Mais 5 pérolas número 6. 5. Meu fio tá saindo ali de um lado. Eu vou entrar pelo outro. E já subi por 3 dessas pérolas que eu acabei de colocar. Dessa forma aqui. Ó. De novo, mais 5 pérolas 6. 5. Meu fio tá saindo ali de um lado. Eu vou entrar com a agulha pelo outro lado. E já subo por 3 pérolas 3, né? E tô saindo aqui na pérolazinha do meio, ó. Aqui, olha, eu tenho as minhas 8. E tenho 4. Eu vou completar 8 pro outro lado, pra que fique igual. Já volto aqui com vocês. Aqui, olha, acabei de fechar a minha última argolinha. 8 pra cada lado. Essa da frente, ela conta pros dois lados, né? E agora, eu vou trabalhar com a minha pérola 6. Na outra cor que eu escolhi. E a pérola 10. Aqui, eu escolhi a 6 na corvinho. E a minha 10 é preta, pra combinar com o chinelo, né? Aqui, olha, eu terminei o meu último pontinho. Eu vou dar uma amarradinha. Só uma amarradinha. Eu não vou fazer mais nada ali pra frente. E vou entrar em uma pérola, ó. Eu vou sair no meio da florzinha. Desse jeito aqui, olha. E aqui, olha, a emenda das duas florzinhas. Eu vou usar uma pérola 6 de cada florzinha que eu tenho aqui. Eu vou emendar uma outra florzinha. Uma outra argolinha. Utilizando uma de cada lado. Então, olha, eu tô passando na primeira. Eu vou passar nessas duas que eu vou usar. Ó, desse jeito aqui. Tô saindo no meio da segunda argolinha que eu tenho. Vou colocar ali. Uma 6, a 10 e outra 6. Agora, eu tô utilizando a 6 na outra cor, né? Desse jeito aqui. Como eu disse, eu vou utilizar essas duas pérolazinhas. Então, eu tô saindo aqui na frente. Eu vou entrar nessa outra aqui de trás, ó. Desse jeito aqui. Ó, e fiz um babadinho ali. Eu vou fazer um próximo arquinho. Utilizando as duas próximas que eu tenho ali. Então, eu vou passar nelas. Vou colocar aquela mesma sequência. Uma 6, uma 10. E a última 6, eu vou utilizar essa aqui. Então, eu vou colocar só uma 6 e uma 10. E desço nessas 6 aqui. Ó, essas duas. E vou descer nessas 6. E já ando pelas duas aqui da base. Ficou assim. E vou repetir esse processo por toda a beiradinha que eu tenho aqui, ó. Ando em duas lá embaixo. Ó, meu fio tá saindo lá na frente. Coloco uma 6 e uma 10. E fecho nas 6 aqui de trás, ó. Fecho aqui nas 6 e ando pelas duas lá da base. Desse jeito aqui. Ando pelas duas da base e já vou andar mais duas pra fazer meu próximo babadinho ali. Ó. Mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa até chegar aqui na frente, né? Uma 6, uma 10. E fecho aqui nas 6 de trás. Passo na base lá, nas duas 6 da minha base. Saindo ali, eu vou andar em mais duas pra fazer a base do meu próximo babadinho. E vou repetir isso até chegar aqui na frente. Aqui, olha, eu tô fechando meu último babadinho antes da curva. Eu não tenho mais duas pra andar pra frente. Então, na pontinha, eu vou passar só na pontinha, ó. Somente na pontinha. Não andei duas, andei uma só. E vou colocar uma 6 e a 10. Desse jeito. Vou fechar aqui nas 6 de trás. Do mesmo jeito que eu venho fazendo. Só que a minha base aqui tem uma número 6 só, né? E fechei ali naquela número 6. E aqui, olha, eu volto a fazer normalmente, ó. Passo em duas. Já voltou normal. Só essa pontinha que foi diferente. Passei em duas lá. E coloco uma 6 e uma 10. Desse jeito. Fecho aqui nas 6 do babadinho anterior. Ando ali na base. Pra apertar ele, né? E passo por mais dois pra fazer meu próximo babadinho. E agora, eu vou continuar até terminar essa parte, né? Uma 6 e uma 10 e fecho aqui atrás. Aqui, olha, o meu fio tá curtinho já. Então, eu vou, ao invés de andar aqui pra fazer um próximo ponto, eu vou amarrar nesse babadinho mesmo, ó. Eu seguro aqui a linha. E dou uma amarradinha pra firmar. Mais uma amarradinha. E subo pra amarrar e esconder na 10 também, ó. Amarro aqui de novo. Umas duas ou três vezes. E vou amarrar aqui, mais uma vez. Pra garantir. Puxo aqui pra dentro. E escondo a ponta do fio até onde der pra eu esconder. Ó, eu vou pegar mais um pedaço de fio. E vou amarrar na parte aqui que eu comecei. Pra poder sair com a agulha aqui como se não tivesse acabado o fio, tá? Eu vou amarrar esse fio e já volto aqui com vocês. Ó, eu tô saindo aqui com o meu fio como se eu tivesse acabado de fechar esse babadinho. Mas eu comecei a amarrar lá em cima, ó. Daí, eu vou cortar o excesso aqui em cima. E vou dar continuidade, olha. Eu ando mais dois. E volto a colocar uma 6 e uma 10. Desse jeito. E fecho aqui na 6 de trás. Já ando aqui nas duas da base. E ando mais duas pra fazer meu próximo babadinho. Vou fazer isso mais duas vezes aqui pra terminar, né? Uma 6 e uma 10. E fecho aqui atrás. Vou terminar esses dois e já volto. Terminei aqui meu babadinho da parte de fora da minha trama. Vou andar com a minha agulha pra fazer a parte de dentro agora. Antes disso, eu vou dar uma amarradinha aqui, ó. Pra firmar esse babadinho de baixo. Vou dar uma amarradinha. E dar a volta até chegar na parte de cima agora. Vem andando aqui com a agulha. Ó, eu vou começar no mesmo lugar, ó. Eu vou fazer o primeiro pegando uma pérola de cada argolinha. Então, aqui, ó. Eu passo nas duas. Uma de cada argolinha. Pra poder começar. Que eu começo sempre da frente. Venho atrás e volto pra frente, né? Então, saindo aqui na frente, eu vou colocar pro primeiro uma 6, uma 10 e uma 6. Porque eu não tenho uma 6 aqui atrás pra fechar, né? Então, nesse primeiro, eu vou colocar duas 6 e a 10 no meio. Desse jeito aqui, né? Olha, eu vou pegar as duas, que são a base desse meu babadinho. Pra poder fechar o babadinho, né? Passo em mais duas pro meu próximo babadinho que eu vou fazer. Aí sim, agora, vão ser só uma número 6 e uma 10, a partir de agora. Assim. Fecho nas 6 aqui atrás. E passo pelas duas lá da base. Ando em mais duas pro meu próximo babadinho. E vou repetir isso até chegar aqui na minha curva. Eu vou adiantar essa parte pra não ficar tão repetitivo. E já volto com vocês aqui na frente. Cheguei aqui na frente, olha. Acabei de fechar esse último aqui. Em cima da pera, desse arquinho aqui da frente, da florzinha da frente, né? Eu não vou colocar nada. Eu preferi assim, olha. Pra ficar aberto. Porque aqui o pé fica empurrando a trama e faz uma certa pressão. Então, eu decidi que aqui eu não ia colocar nada, tá, gente? Ó. Eu fechei esse último aqui. E em cima dessa florzinha da frente, eu não vou colocar nada. Porque aqui eu passaria em duas pérolas e faria outro babadinho, né? Mas eu não vou fazer. Eu vou passar em duas, ó. E não vou fazer nada. E vou passar até fazer o primeiro babadinho de cá, na mesma posição desse, ó. Então, eu tenho aqui a minha florzinha do meio. O primeiro babadinho, ele é em cima da segunda e da terceira florzinha, né? Então, eu vou fazer em cima da segunda e da terceira. Então, eu vou sair nessas duas aqui, ó. Pra poder fazer meu babadinho de cá. Vou utilizar essas duas pérolas aqui pra fazer meu primeiro babadinho. Como eu vou começar de novo, eu não tenho uma número seis aqui atrás pra poder fechar. Eu vou colocar uma seis, uma dez e mais uma seis. Porque é o primeiro desse lado aqui. Assim. Vou fechar aqui do mesmo jeito. Olha, eu volto aqui nas duas da base. Fechou. Daí, eu passo em mais duas pra fazer o meu próximo. E aqui, eu volto a colocar somente uma seis e uma dez pra fechar nas seis de trás. Assim. Fecho aqui nas seis de trás. E já passo nas duas da minha base. Passo em mais duas. E repito o processo de uma seis e uma dez. E fecho nas seis ali de trás. Eu vou adiantar isso. Eu vou fazer esse mesmo processo. Uma seis e uma dez. Até chegar nessa mesma altura aqui, ó. Até ficar igual. Terminar no mesmo lugar, tá? Terminei aqui, olha. Meu último ficou do mesmo tamanho. Em cima e embaixo, né? Eu vou amarrar pra arrematar esse babado ali de cima. Eu vou amarrar aqui umas duas vezes. Puxo pra dentro das seis, pra esconder o nozinho. Vou escondir e vou amarrar em outra pérola pra garantir, né? Mais umas duas vezes aqui. Ó, e ficou assim. Aqui, olha. Se você preferir uma número seis, ela vai encaixar e ficar mais delicada ali, ó. Tá vendo? Só que eu queria mesmo que ficasse ressaltada assim, ó. Ficasse altinha. Por isso que eu utilizei a oito. Mas aí é de gosto, tá? Eu coloquei aqui a número oito conforme eu costurei na correia. Conforme eu costurei no chinelo. Porque aqui, olha, não aparece a beiradinha do nylon. Se a gente costurar e for colocando a oito conforme costura. Mas se você quiser deixar a trama pronta. Olha, eu tô saindo aqui na beiradinha. Tá vendo? Tô saindo aqui. Aí você vem colocando agora a número oito. Ó, eu tô saindo pra baixo. Então, eu vou tá sempre entrando de cima pra baixo. Ó, de cima pra baixo. Saio aqui de cima pra baixo. Ó, encaixei. Tá vendo que aqui fica parecendo o fio nas laterais. Eu não gosto muito. Mas aí você vai colocando, ó. Coloca oito sempre nessa do meio, de cima pra baixo. Tá vendo? Aqui, olha, você vai colocando as número oito ali. Eu vou mostrar aqui rapidinho como que eu apliquei e fui colocando a oito conforme costurava. Eu vou só começar pra vocês terem uma noção. Porque eu não gosto de aplicar assim, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó, eu vou pegar aqui minha outra flete. A minha traminha, ela é igual pros dois lados, né? Coloquei aqui na minha agulha um meio metro de fio, mais ou menos. Ó, dei um nozinho na ponta. E vou posicionar a florzinha aqui da frente, né? Bem no biquinho aqui da minha correia. Eu vou costurar qual pérola? Coloca essa número seis, nude, né? Essa marronzinha, bem na ponta. Então, eu vou descer bem próximo ali. Pra prender essa número seis bem da pontinha primeiro, né? Ó, eu deixo bem alinhado. Pra frente não ficar feio, né? Se ficar torto, vai ficar feio. E desço na minha correia. Eu sempre costuro nessa traminha aqui, gente. É a traminha cheia, né? Eu ainda não falei, mas ela é a traminha cheia. Se eu colocar aqui uma nude dessa mesma cor, a número seis, vai ficar a traminha cheia, né? Eu sempre costuro essa pérolazinha aqui, ó. Entre as flores, entre as argolinhas, tá? E costuro ela e preencho. Costuro a próxima, preencho. Costuro a próxima e preencho até terminar. Então, eu costurei a da frente. Vou costurar essa aqui pra começar essa lateral, certo? Aqui a câmera tá bem em cima, fica meio desajeitado de empurrar a agulha e não jogar a câmera longe. Mais devagar dá certo, né? Então, eu vou prender essa agora, ó. Alinho, bem alinhado e desço. Então, tá presa. Essa da frente e essa da lateral. Eu vou subir com a agulha pra sair no meio dessa florzinha aqui da frente, que eu já vou preencher ela. Como eu disse, eu tô utilizando uma número oito, né? Daí, eu vou descer e subo com a minha agulha pra prender essa próxima aqui, ó. Do meio das florzinhas. Aqui eu arrumo pra linha não ficar enrolada. Ó, e tá vendo que aí não fica o nylon exposto. Eu prefiro fazer assim, tá? Quando eu faço aquelas florzinhas, eu também gosto de fazer assim. Ó, eu vou costurar aqui agora essa aqui entre as flores. Sempre alinhando a trama aqui na correia. Prendi ela. E vou subir pra colocar a minha próxima número oito e preencher esse meio aqui, né? Mais um número oito. E desço ali. Sempre segurando a linha pra ela não se embolar. E vou prender essa aqui agora, né? Ó, eu prendi. E subo com a minha agulha pra preencher essa próxima florzinha com uma número oito. E vou fazer isso, gente, até terminar. Aqui, olha, essa já tá presa. Então, quando eu for começar aqui, eu já vou começar direto colocando a número oito. E vou fazer dessa forma até terminar e ficar desse jeitinho aqui, né? Olha, essa aqui eu fui aplicando direto também, ó, o ponto bem pequenininho embaixo. E é isso, gente. O resultado é esse. Eu achei bem bonitinho. É bem fácil, bem tranquilo de fazer. Eu espero que vocês gostem. Que vendam bastante, né? Que façam muito. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se você gostou, né? E deixa um comentário legal também, se você já fazia essa trama. O que você achou. E até o nosso próximo vídeo, então, né? Tchau, tchau.